Demora muito pra você terminar o robô, Eugênio. Olha, um pouco, viu, Anjinha? Porque eu já acabei a parte mais importante, que era programar o cérebro do robô. Agora vem a parte mecânica, que é construir, montar os membros, né? Perna, mão, braço, coisas assim. E acredito que isso vai ser o mais fácil de fazer. Ai, meu filho, como você é inteligente! Olha, a mamãe fica passada com a sua inteligência. O Eugênio é muito inteligente. E muito bonito também. Você mexe bonito, Tati? Eu acho. É, meu filho, eu tô achando que a sua amiguinha aqui tá querendo namorar você, viu? Não, mãe, já tenho uma namorada. E a Tati sabe disso, não é, Tati? Oi, Viana, eu tô vendo que você tá curtindo tanto a companhia das crianças, que eu ia sugerir que você ficasse aqui em casa ao invés de ir pra São Paulo. O que você acha? Eu vou com você, Guilherme. Eu faço questão de saber quem são essas pessoas que estão investigando o desaparecimento da minha filha. Deus, não é possível. Logo agora que eu cheguei, uma das minhas filhas é sequestrada. Ai, meu Deus, que sina minha! Eu vou com você, Guiga. Eu faço tudo pra reencontrar a nossa filha. Olha aqui, você passou dez anos sem ver as suas filhas. E, no entanto, esse tempo todo elas estavam aqui. Portanto, você não vem com essa conversa pra cima de mim agora. Tá legal? Posso saber por que você tá falando assim, desse jeito comigo? Ai, coitada da mamãe! Realmente, pai, entendo muito bem que essa sua reação seja uma forma de mostrar um desabafo emocional. Devido ao tempo que o senhor passou sozinho, cuidando das minhas irmãs. Mas a minha mãe, pai, só quer ajudar. Só isso. A questão é muito simples, Viviane. Eu vou pra São Paulo com o Guiga, no DPCOM. Seria muito bom se você ficasse aqui com as crianças, entendeu? Olha só, eu vou te dar todos os contatos em São Paulo. Telefone, endereço do DPCOM. Assim, quando você for lá amanhã, você pode ficar par da investigação, não é uma ideia, Viviane? É, não, eu acho que é melhor assim mesmo. Vocês vão a São Paulo e eu vou ficar aqui com as crianças. Mãe, você vai ficar com a gente? Peraí, peraí. Tá aqui, tá aqui. Alô? Eugênio? Mas e aí, como é que você tá? Tô mal, né? Não, olha, não fala assim, Agatha. Eu quero te ver bem. Porque a gente não tem notícia do meu pai. Olha, Agatha, olha, pensa assim, calma. Seu corpo não apareceu ainda, tem uma chance de ele tá vivo. Pensa nisso. Não, o Janete disse que viu quando ele foi atacado. Agatha, mas ele pode ter sobrevivido a esse ataque. Ele já sobreviveu a outros, lembra? Não, Eugênio, eu vou sair daqui por uns tempos. Não é que eles me convenceram de que é perigoso ficar aqui. E é mesmo, viu, Agatha? Agora, por outro lado, não sei mais aonde não é perigoso hoje em dia. Agora, se for pro seu bem, pra sua segurança, eu vou ter que entender. Eu não queria ficar longe de você, meu amor. Eu queria. É, a gente vai passar uns tempos na casa do Lucas e da Janete. Jura? Já foi... Já foi resolvido isso? Eu vou morrer de saudades. Olha, por mim, vocês podiam ficar aqui em casa, mas eu não esqueci que meu pai vai deixar. A gente só fala com ele sobre isso. Não, não, Eugênio, é melhor não. Meu pai não queria esse namoro, a Cris também não quer, acho que me ia dar certo, né? Eu não vou morrer de saudade não, viu, Agatha? Não vou. Não? Não, porque eu vou dar um jeito de sempre em São Paulo pra te ver. Sempre. Ah, eu vou adorar, Eugênio. Olha, eu quero te ver antes de você viajar, Agatha. Quando você vai, hein? Amanhã. Então eu passo a ir antes pra te ver, tá bom? Pode ser hoje na noite? Tá bom, então tô te esperando, viu? Beijo, beijo. Te amo. Também te amo. Tchau, até mais tarde, então. Tchau. Tchau, beijo.